Quem me machucou Não sabe a dor de uma ferida E o pior de tudo é que ela usou Palavras lindas Dói, como dói Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei, perdi É que ela tem o poder de mentir Dói, como dói Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei, perdi É que ela tem o poder de mentir Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei, perdi É que ela tem o poder de mentir 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 É que ela tem o poder de mentir